Eu não quero sair não na foto Olha o bonito que tem que sair Muito bom dia senhoras e senhores Estamos exatamente aqui na Feira Livre do Alvênio Para mostrarmos a vocês a beleza desta feira É demais, é demais Hoje nós temos, até eu não me aguentei Quando eu passei por esse prato aqui Eu sinceramente parei ó Porque o prato é bonito demais Me diga aí, o que é que conta esse prato aí O prato é gostoso aqui do rapaz E o que que tem nele aí? Carne de porco, farofinha É, baião de dois Arroz com feijão aqui O feijão com arroz aqui do nordeste A gente chama de baião de dois Aí tem farofa de mandioca né De farinha de mandioca E aqui é carne de porco rapaz que beleza Quanto é que custa esse pratinho aí? Só cinco reais, está de graça Para terminar aqui as nossas matérias aqui na Feira Livre do Alvênio Nós vamos com certeza almoçarmos aqui Um pratinho desse É Tudo bom meu amigo, tudo bacana, tudo legal Tudo bem garoto Você está vendendo o que me diga? Forte Capes Como é que é? Forte Capes Fala um pouco sobre o que você está vendendo aí O trabalho que você está prestando, enfim Fala aí para os milhares de internautas que estão sintonizando nesse exato momento do canal Afonso Pachá de jornalista O melhor que tem Como é que é? Forte Capes O melhor É o melhor que tem É sim Aqui é o sorteio Canal 22 TV Diário Ai é Abracei para a galera da TV Diário Rapaz Saudades da TV Diário